Olá pessoal, eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa apostila de sistemas digitais. Estamos no episódio número 5. Aqui o assunto agora é conversão para decimal. É o capítulo 5. Leímos aqui, qualquer número real em qualquer base pode ser decomposto em uma somatória de parcelas. Já falamos sobre isso. Cada parcela é formada por um múltiplo de uma potência da base adotada. Vamos ver aqui. Exemplo 1. A nossa variável x, vamos chamar de x, ela é 1024 decimal. Então 1024 seriam 1000 mais 0 mais 20 mais 4. Então seria 1 vezes 1000 mais 0 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 4 vezes 1. Então seria 1 vezes 10³ mais 0 vezes 10² mais 2 vezes 10¹ mais 4 vezes 10¹. Então eu tenho 4 unidades mais 2 dezenas mais 0 centenas mais 1 milhar. Então seria 4 mais 20 mais 0 mais 1000, totalizando 1024. Vamos agora para o exemplo número 2. X é igual a 1101 binário. Então 1101 binário seria 1. 1, 0, 0, 0 binário mais 1, 0, 0 binário mais 1, 0, 0 binário mais 1, 0, 0 binário. Então aqui é a minha soma de números binários. Nós veremos em capítulos seguintes a adição de números binários. Mas aqui é um caso bastante imediato, um caso bastante trivial. Então nem requer uma introdução teórica específica sobre este assunto. A imagem aqui é auto-explicativa. Mas aqui vamos colocar o B de binário só para distinguir em relação ao anterior. Até porque o default é o decimal. Então com o D binário aqui nós temos que especificar. Leiamos. É possível escrever a somatória na forma de parcelas individuais de cada potência. Então vamos ver este caso aqui. O que são as parcelas individuais? Olha só, aqui eu deixei agrupado. Aqui são duas parcelas. E aqui são quatro parcelas. Então nós podemos explicitar estas parcelas. Então aqui é o 1024. Seria 1000 mais 0 mais 10 mais 10. Mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então aqui quantas parcelas eu tenho? Tenho uma, duas... Porque mesmo valendo zero, ela é uma parcela. Não é porque o número vale zero que ele deixou de ser um número. Ele é um número. Então eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então eu tenho aqui oito parcelas. Vamos escrever aqui. Agora aqui eu vou eliminar este zero aqui. Eliminei o zero. Deixa eu ver aqui. E agora aqui eu coloco as potências que eu tenho aqui. Eu tenho... Porque então aquela que vale zero, ela está ausente aqui na somatória de potências. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa, vamos lá. Vamos a ajeitar aqui. Eu tenho sete potências. Ok. Então as potências podem ser expressas na lista. 3, 1, 1, 0, 0, 0. O que é essa lista aqui de potências? Olha só. Eu tenho uma parcela na potência 3, eu tenho duas parcelas na potência 1 e eu tenho quatro parcelas na potência 0. É isso que significa isso daqui. Então isso daqui é uma outra forma de expressar este número aqui. É a mesma coisa. Então é claro que isso aqui não é o usual. Ninguém usa isso, mas é uma maneira de expressar. É uma relação bio-nível, cara. Então isso daqui representa isso daqui. Podemos até aqui ver um outro exemplo. Aqui, vamos ver aqui. Vamos fazer agora aqui de improviso na habilidade. Aqui, a gente vai ter que reorganizar toda a numeração aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos ter que incrementar os números aqui. Mas isso aqui me ocorreu só agora. Então o x aqui seria a lista. Vejamos aqui. Vejamos aqui. 4, 4, 4. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Vamos ver aqui. 2, 2, 2. 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1. E 0, 0, 0, ok. Então que número seria este daqui? Então vamos ver aqui. Então eu tenho aqui. Eu tenho 4. 4 potências. 4 potências de... Aliás, eu tenho 3 potências. 3 potências de ordem 4. Então seria aqui é 4 vezes... Vamos pegar aqui em cima aqui. Seria 4 vezes 10 elevado a 4. O tab aqui não funciona aqui. Dei uma travada aqui. Então aqui eu tenho 4 vezes 10 elevado a 4. 4 não, é 3 vezes 10 elevado a 4. Agora aqui eu tenho... Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 potências. 6 potências de ordem 3. Então aqui seria 6 vezes 10 elevado a 3. Agora aqui eu tenho 4. 4 potências de ordem 2. Então seria aqui 4 vezes 10 elevado a 2. E aqui eu tenho... Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 potências de ordem 1. Então isso aqui seria 8 vezes 10 elevado a 1. Eu tenho 2 potências de ordem 0. Então aqui seria 2 vezes 10 elevado a 0. Então isso daqui seria 3, 0, 0, 0, 0. 30 mil. Isso daqui seria 6, 0, 0, 0. Isso aqui seria 4, 0, 0. Isso aqui seria 8, 0. Isso aqui seria 2. Então, x é igual a... Opa, está difícil aqui. Ele pega o maiúsculo aqui. Então é 30 mil mais 6 mil, mais 400, mais 80, mais 2. Então, x é igual a 36.482 decimals. E é uma outra forma de expressar as grandezas. Vamos ver aqui. Será que esse aqui coube aqui? Não, não coube. Então vamos quebrar aqui. Então agora mudaram aqui as numerações. Está aqui agora exemplo 5. O número é 1, 1, 0, 1. Aqui faltou o B de binary. Vamos ver aqui se eu não esqueci de nenhum aqui. Então, vamos ver aqui. 1, 1, 0, 1. Então, o meu número aqui é 1, 0, 0 binário, mais 1, 0, 0, 0 binário, mais 1, 0, 0 binário, mais 1. Então, vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Essa linha aqui não tem. Essa linha aqui não existe. E aqui é B de binary. Então, aqui é 2 à terceira, 2 à segunda, 2 à zero. 2 à zero, 2 à primeira, 2 à segunda e 2 à terceira. Então, eu tenho aqui uma parcela de ordem 3, uma parcela de ordem 2 e uma parcela de ordem 0. Então, é 3, 2, 0. Então, na base binária, você nunca vai ter repetição aqui. Porque cada parcela, cada potência ocorre apenas uma vez. Não pode repetir. Então, se é binário, é sempre uma unidade de cada potência. Jamais duas ou mais unidades. Isso é uma das coisas que torna a base binária bastante simples. Agora, aqui o exemplo 6. Meu número aqui é 2.084.487 decimal. Converter para decimal. Agora, como assim converter para decimal? Você já está em decimal. Aqui eu vou aplicar o método e vamos ver se o método funciona. Então, eu tenho que chegar, tenho que voltar para ele mesmo, para a gente ver se o método funciona. Vejamos aqui. Então, esse número aqui é 2 elevado a 6, mais, aliás, 2 vezes 10 elevado a 6. Aliás, vamos repetir aqui. São duas parcelas de ordem 6, mais 0 parcelas de ordem 5, mais 8 parcelas de ordem 4, mais 4 parcelas de ordem 3, mais 4 parcelas de ordem 2, mais 3 parcelas de ordem 1, mais 7 parcelas de ordem 0. Então, quantas parcelas eu tenho aqui? É só somar aqui, né? 7 mais 3, 10. Mais 4, mais 4, 18. Mais 8, 26. Mais 1 de ordem 0 aqui, 27. Mais 2, 29. Então, eu tenho 29 parcelas, porém, aqui, uma delas aqui é 0, então seriam 28 potências. Então, aqui é 2 vezes, aqui é 1 milhão, aqui, então está aqui, é 0 vezes 100 mil, 8 vezes 10 mil, 4 vezes 1 mil, 4 vezes 100, 3 vezes 10, 7 vezes 1. Então, eu tenho 2 milhões, mais 0, mais 80 mil, mais 4 mil, mais 400, mais 30, mais 7. Então, o meu número é 2 milhões, 84 mil, 437. Ok, então o método funciona, agora podemos, então, aplicar o método aqui para outras bases. Ah, e vamos trocar aqui a data, que eu esqueci aqui hoje. E como sempre, nós estamos ao vivo pela Twitch, se tem aí alguém assistindo ao vivo pela Twitch, por gentileza, dê um alô no chat, porque aí aparece aqui na tela, ao vivo. Vejamos aqui, vamos lá. Aqui, nem precisava aqui, né? Mas tudo bem, eu vou colocar aqui decimal, só para frisar, né? Aqui, de decimal para decimal. Agora que o meu número vale 1, 1 binário, 2 bits, converter para decimal. Então, 1 binário é 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então, eu tenho 1 vezes 2, mais 1 vezes 1. Então, eu tenho 2 mais 1, que são 3 decimal. Exemplo 7. Vamos ver aqui como é que está a nossa contagem de tempo. Vamos lá. Exemplo 7. X é 0, 1, 1, 0 binário. 4 bits. Converter para decimal. Eu tenho aqui, ó, 0 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Aqui, ó. Vou até escrever um texto aqui, ó. Para estudantes iniciantes, pode ser de grande ajuda escrever os índices acima do número contendo a especificação da ordem de grandeza dos dígitos. Então, para os iniciantes, a gente pode fazer o seguinte aqui. Vejamos aqui. A gente pode colocar aqui um numerozinho aqui em cima. Vamos ver aqui. Vamos trocar aqui. Cambiar aqui lá. Fuente. Curie. Vejamos. Zero, zero, zero. Ok. Vermelho. O rojo. Vamos ver aqui. Vejamos aqui. Então, aqui seria 3, 2, 1, 0. Então, para os iniciantes, isso aqui pode ajudar bastante. Então, eu tenho 0 vezes 2 elevado a 3. Então, aqueles numerinhos estão aqui. Mais 1 vezes 2 elevado a 2. Mais 1 vezes 2 elevado a 1. Mais 0 vezes 2 elevado a 0. Então, x é igual a 0 vezes 8. Mais 1 vezes 4. Mais 1 vezes 2. Mais 0 vezes 1. Então, x é 0 mais 4, mais 2, mais 0. Então, x é igual a 6. Neste exemplo, o bit mais significativo, o MSB, vale 0. Dentro do contexto da aritmética decimal, é ensinado aqui nas escolas que um zero à esquerda pode ser dispensado. Já no contexto da aritmética binária, nem sempre um zero à esquerda pode ser removido. Se a análise é puramente matemática, essa remoção pode ser feita. Há, porém, algumas situações onde a remoção de zeros à esquerda não pode ser efetuada. Vejamos aqui os circuitos lógicos, linguagem de programação, lógica de endereçamento e operações matemáticas, aritméticas. Vamos ver aqui. Este zero implica em várias opções de implementação física, podendo ser desde um bit de memória física até mesmo um pino de um chip. No contexto dos sistemas físicos, o fato de um bit valer zero ou um, vamos colocar aqui, aspas aqui, nada muda na sua estrutura física. Quando este é o caso, o número binário precisa ter, obrigatoriamente, a representação de todos os bits físicos, ainda que tenhamos um zero à esquerda. Além da explicação do parágrafo anterior, existe o fato de que as operações aritméticas binárias de adição e de subtração somente podem ser realizadas sobre números de mesma quantidade de bits, como a gente vai ver nos capítulos seguintes. Vamos ver aqui. Se um bit de valor zero não... Eu ia falar uma coisa que não vale a pena. Deixa quieto. Vamos lá, então. Agora aqui o exemplo... Vamos ver aqui a numeração aqui. Opa, vamos refazer aqui. Vamos lá. Então, agora aqui o meu número é esse daqui, 1101. Vamos fazer uma coisa aqui. É um outro número de 4 bits. Converter para decimal. Então, é 1 vezes 2 elevado a 13, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então, é 1 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1. Então, é 8 mais 4, mais 0 mais 1. Então, seria 13 decimal. Ok. Exemplo 10. 8 bits. Aqui eu usei o moderscore para separar aqui os dois níbulos. Então, isso aqui é o níbulo mais significativo, isso aqui é o níbulo menos significativo. Vamos ver aqui. ver o que está aqui. 10101111 converter para decimal. Então, x é igual a 1 vezes 2 elevado a 7, mais 0 vezes 2 elevado a 6, mais 1 vezes 2 elevado a 5, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então, x é igual a 1 vezes 128, mais 0 vezes 64, mais 1 vezes 32, mais 0 vezes 16, mais 1 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 1. x é igual a 128 mais 0, mais 32, mais 0, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1. Então, x vale 175 decimal. Vamos lá. Exemplo 11. É o número de 12 bits. Então, aqui são dois níveis, aqui três níveis. Vejamos aqui. Então, é 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, binário 12 bits, converter para decimal. Então, x é 0 vezes 2 elevado a 11, mais 1 vezes 2 elevado a 10, mais 0 vezes 2 elevado a 9, mais 0 vezes 2 elevado a 8, mais 0 vezes 2 elevado a 7, mais 1 vezes 2 elevado a 6, mais 1 vezes 2 elevado a 5, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Então, aqui, eu fiz de uma outra forma, aqui. Aqui, eu vou até escrever, aqui. Desta vez, vamos eliminar as parcelas com argumento 0. Argumento é o fator, o que multiplica. Então, eu peguei só aqueles que eu já apareci um aqui. Então, eu tenho 12 elevado a 10, mais 12 elevado a 6, mais 12 elevado a 5, mais 12 elevado a 3. Então, 1024 mais 64, mais 32, mais 8. Aí, manda para a calculadora, e o resultado é 1128 decimal. Agora, aqui, exemplo do Z. X vale 2, 0, 1, 1, 2, 0, ternário. Converter para decimal. Então, X, agora aqui a base é 3, né? Então, aqui, vamos colocar aqueles índices lá? Só para mostrar que aqui também é cabível. Vamos mostrar cadê aqui os índices. Aqui está. Vamos lá, 5, 4. Ficou meio fora aqui, né? De proporção. Vamos ver se assim vai ficar certo. É, ele não, ele não se enquadra aqui. Já sei o que eu vou fazer. Ao invés de dar um espaço, eu vou tabular. Assim, eu consigo aqui. Mesmo assim, aqui, mesmo tabulando aqui, e travou aqui. Agora, não conseguiu mais mudar aqui a tabulação. Agora, consegui. Vamos ver. Cadê o botãozinho aqui que permitia fazer uma tabulação intermediária aqui? Meu, que dificuldade. É, eu tenho que apertar o Alt aqui para poder tabular intermediariamente. Mas está aí. Ok, vamos lá então. Então, eu tenho aqui, é, 2 vezes 3 elevado a 5, mais 0 vezes 3 elevado a 4, mais 1 vezes 3 elevado a 3, mais 1 vezes 3 elevado a 2, mais 2 vezes 3 elevado a 1, mais 0 vezes 3 elevado a 0. Então, aqui eu tenho, aqui eu tenho, essa conta aqui, 2 vezes 243, mais 0 vezes 81, mais 0 vezes 27, mais 1 vezes 9, mais 2 vezes 3, mais 0 vezes 1. Ok. Então, eu tenho 486, mais 0, mais 27, mais 9, mais 6, mais 0. Aí, somando na calculadora, dá 528. Aqui também, caso alguém queira, aqui ó, eu posso fazer aqui, de outra forma, colocando aqui as parcelas, aqui né, a parte numérica. Como é que seria aqui, então, a parte numérica? Opa, olha só. Outra forma, aqui ó. É só pegar aqui ó, aí eu tenho aqui as parcelas explícitas, aqui ó. Então, aqui ó, 243, mais, 243, mais 0, mais, mais 27, mais 9, mais 3, mais 3, mais 0. Aí, tem que dar o mesmo valor. Vamos ver aqui se dá o mesmo valor. Cadê aqui? A calculadora. Aqui, vamos ver. Então, vamos pegar aqui o número. E vamos mandar aqui para a calculadora. 528. Ok. Agora, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se tem que, tá formatado errado. Exemplo 3Z. x é igual a 1, 0, 2, mais 1, 3, na base 4, quaternário, converter para decimal. Agora, eu não vou mais colocar isso aqui não, tá? Acho que já deu para pegar a ideia. Então, seria 1 vezes 4. Para você saber qual é a potência, é só ir ao contrário, que é o começo do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é a base 5. 1 vezes 4 vezes 5, mais 0 vezes 4 elevado a 4, mais 2 vezes 4 elevado a 3, mais 1 vezes 4 elevado a 2, mais 3 vezes 4 elevado a 1, mais 3 vezes 4 elevado a 0. Então, é 1 vezes 1024 mais 0 vezes 256, mais 2 vezes 64, mais 1 vezes 16, mais 3 vezes 4, mais 3 vezes 1. Então, são 1024 mais 0, mais 128, mais... Isso, 128 é 1264, mais 16, mais 12, mais 3. Mas, somando isso daqui, o resultado é 1183 decimal. Agora, exemplo 14. x é igual a 58C3A hexadecimal, converter para decimal. Então, seguindo aqui a mesma ideia, 5 vezes 16 elevado a 4, mais 8 vezes 16 elevado a 3, mais C hexadecimal, vezes 16 elevado a 2, mais 3 vezes 16 elevado a 1, mais A hexadecimal, vezes 16 elevado a 0. Então, o CH aqui é 12 decimal, nós vimos em aulas anteriores. E o A hexadecimal são 10 decimal, decimais. Então, isso daqui é a nossa conta. Então, 5 vezes 16 elevado a 4, dá... Aliás, 16 elevado a 4 são 65.536. 16 à terceira são 4.096. 16 à segunda são 256. 16 à primeira, 16. E 16 à zero, 1. Então, agora aqui, 5 vezes, 8 vezes, 12 vezes, 3 vezes, 10 vezes, dão 327.680, mais 32768, mais 3072, mais 48, mais 10. Então, aqui o resultado é... Aliás, 363.578 decimal. Veja que os números ficam gigantescos, né? Quando você aumenta a base. Exemplo 15. Eu tenho esse número aqui na base 12. Converter para decimal. Então, é a mesma ideia. É uma vez 12 elevado a quinta, mais 5 vezes 12 elevado a quarta, mais 6 vezes 12 elevado a terceira, mais 3 vezes 12 elevado a segunda, mais A na base 12, vezes 12 elevado a primeira, mais 2 vezes 12 elevado a zero. A na base 12 é 10. São 10. Está aqui. Então, 12 elevado a quinta são 248.832. 12 elevado a quarta são 20.736. 12 elevado a terceira são 1.728. 12 elevado a segunda são 144. 12 elevado a primeira são 12. E 12 elevado a zero é 1. Então, x igual a 248.832, mais 136.680, mais 10.368, mais 432, mais 120, mais 2. Então, x vale 363.484 decimal, número decimal. Agora, exemplo 16. 3, 0, 4, 1, 2 na base 5. Converter para decimal. Então, 3 vezes 5 elevado a 4, mais 0 vezes 5 elevado a 3, mais 4 vezes 5 elevado a 2, mais 1 vezes 5 elevado a 1, mais 2 vezes 5 elevado a 0. Então, são 5 vezes 625, mais 0 vezes 125, mais 4 vezes 25, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 0. Então, são 1.875, mais 0, mais 100, mais 5, mais 2, totalizando 1.982 decimal. Estamos terminando. Exemplo 17. Então, x é 1, 4, 7, 6, o que tal? Converter para decimal. Então, x são 1 vezes 8 elevado a 3, mais 4 vezes 8 elevado a 2, mais 7 vezes 8 elevado a 1, mais 6 vezes 8 elevado a 0. Então, x é 1 vezes 512, mais 4 vezes 64, mais 7 vezes 8, mais 6 vezes 1. Então, 512, mais 256, mais 56, mais 6. Então, x vale 830 decimal. Então, aqui, vejamos aqui. Vamos pegar aqui. Temos aqui uma figurinha para encerrar esse capítulo aqui. Que é esse site aqui. www.rapidtables.org Aqui é o Base Converter. Então, é um site bem interessante. Tem vários outros, não é o único. Vamos retirar aqui a calculadora aqui da cena. Vamos lá. Então, você digita aqui o seu número. Você escolhe aqui qual é a base de origem e qual é a base de destino. E manda converter. Ele dá aqui o valor. Só que ele só trabalha com números inteiros e números positivos. Mas é bem interessante aqui. Vale a pena dar uma brincada lá. Porque isso aqui pode ajudar você nos seus estudos para você conferir se você fez as conversões corretas. Então, aqui, nós encerramos a conversão de um número em uma base para a base decimal. A conversão para decimal. No próximo vídeo, no próximo capítulo, 1.06, nós vamos ver a conversão de um número decimal para outra base. É a conversão contrária. Então, não percam aí o próximo capítulo aqui. A nossa série de vídeos da nossa apostila de sistemas digitais. Até mais, pessoal. Tchau.